Os planos de saúde vão ser obrigados a ampliar os serviços prestados aos segurados a partir de janeiro do próximo ano. São 87 novos itens entre medicamentos, exames e cirurgias. Uma das novidades é a inclusão de remédios contra o câncer para tratamento em casa. A medida é resultado de consulta pública feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que teve mais de 7 mil contribuições, sendo 50% de consumidores usuários de planos de saúde. Os planos de saúde serão obrigados a dar para os pacientes aquilo que a gente tem visto de mais moderno na medicina e no tratamento. Um dos exemplos são tratamentos para o câncer que podem ser feitos em casa. Outros tipos de cirurgias, como as cirurgias por videolaparoscopia, que a incisão é menor, que a pessoa pode voltar mais rápido para casa, ficar menos tempo dentro do hospital, procedimentos de diagnósticos, como o PET-SCAMP. Os novos procedimentos beneficiam 42 milhões e meio de consumidores de planos de assistência médica e mais de 18 milhões de consumidores de planos odontológicos. No total, são 87 novos procedimentos que terão que ser ofertados pelos planos de saúde individuais e coletivos, a partir de janeiro de 2014. Entre as novidades, está a inclusão de 37 medicamentos orais usados em casa para tratamento de diferentes tipos de câncer. Cada plano de saúde deverá estabelecer estratégias de distribuição de remédios e não poderá limitar a quantidade. O paciente terá direito ao medicamento que foi prescrito pelo médico o tempo que durar o tratamento. Cada plano de saúde pode ter sua forma de distribuição. A partir do dia 2 de janeiro, por isso que eles têm 60 dias para se adaptarem. Alguns podem fazer, por exemplo, ressarcimento, o paciente pagar e receber o recurso de volta. Outros podem se associar a distribuidoras, a farmácias e terão que cumprir regras de segurança desses medicamentos. O novo conjunto de ações prevê a ampliação do número de consultas com especialistas. Especialidades como fonoaudiologia, nutrição, psicologia e terapia ocupacional foram ampliadas de 6 para 12. Pacientes, por exemplo, que queiram se submeter à cirurgia bariátrica têm direito a 12 sessões de terapia psicológica. A ANS também ampliou outros 44 procedimentos já ofertados. Entre eles, está o exame de PET-SCAN para monitoramento do câncer. Antes, o paciente podia fazer até 3 indicações, tumor pulmonar, linfoma e câncer de colo retal. Agora, o exame pode ser feito para 8 indicações, como detecção de câncer de mama, câncer de cabeça, pescoço, melanoma e de esôfago. A atualização do rol de procedimentos é feita a cada 2 anos. Os procedimentos são revistos para garantir a qualidade no atendimento e no melhor resultado em saúde. Ao longo de 2014, a ANS vai analisar o que o uso desses medicamentos, o uso desses novos tipos de cirurgia, pode significar de mais custos. Historicamente, a inclusão de novos medicamentos, de novas cirurgias, não justificam aumentos expressivos dos planos de saúde. Nós acreditamos que os avanços que estamos entregando a partir de 2 de janeiro de 2014 vão contribuir para uma melhor saúde para essa massa de beneficiários que tem hoje plano de saúde no Brasil. Os novos procedimentos podem ser consultados na página da ANS. Qualquer dúvida ou reclamação, você também pode ligar para o telefone 0800 701 9656.